Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida e o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei em ti, Jesus